Aí galera, BR próximo Bela Vista de Minas, dia 18 de dezembro de 2016, tá aí, ó Esse aí é o povo que quer que os políticos sejam corretos Que não acabou de tampar, ele tá roubando a carga Não sei, ó Tem gente de tudo, tem gente de tudo enquanto é situação, ó Isso é roubo Como que é um político pra ser honesto com essa porta Olha aí Absurdo isso aqui Esse é o povo que quer... Que o político seja honesto Ó Povo ladrão, povo safado, povo brasileiro E acha que tá fazendo vantagem ainda Ó Um monte de carro parado, ó Pra jogar pôde tombar Aqui é biscoito Biscoito, qual marca aqui é? Não sei Tá aí, ó O país não vai pra frente nunca É